O jornalismo acabou? Ainda é necessário? Essas e outras questões são o tema do Mídia em Debate desta semana. Participam do programa os jornalistas Flávio Dutra, Léo Nunes, professor do curso de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA, Humberto Treze, repórter e colunista do jornal Zero Hora e João Souza. Mídia em Debate, nesta quarta, oito da noite. Mídia em Debate.